Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aqui pra vocês contando minha história do dia em que eu quase morri. Sim gente, eu quase morri e hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu e foi tipo uma coisa bem louca, mas tudo bem gente, tudo bem. Vamos lá, deixa de enrolação, já deixa seu like, se inscreve aí no canal, me segue aí no Instagram, tá bom? Que vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo, então vamos lá gente, chega de enrolação, vamos pro vídeo porque tem muita coisa pra falar, então vamos lá. Bom, tudo começou quando eu senti vontade de comer uma bala, e foi assim gente, falei assim, ai tô com vontade de comer bala, aí eu fui pro meu quarto, aí eu falei, mãe eu posso comer bala? Porque minha mãe comprou um pacote de bala pra mim, que vai estar aparecendo aqui na tela com a bala, eu acho que vocês conhecem, que é a lua cheia, aí na tela tá passando a bala. Gente, a bala antigamente, ela era muito grande, agora ela já diminuiu, mas antes ela era muito grande. Enfim, continuando, aí eu falei, mãe eu posso comer bala? Porque minha mãe comprou um saco de bala, né? E aí eu falei, mãe eu posso comer uma bala? Ela falou, não que eu já tô fazendo o almoço. E tipo, minha mãe não deixa eu comer doce antes do almoço, porque senão eu perco a fome, entendeu? Então, vamos até te comer. Então, aí eu falei assim, vou comer. Aí eu fui pro meu quarto lá, abri o saquinho lá fazendo barulho, e eu, calma, ninguém vai ouvir. Eu puxei assim ó, tudo ok, ninguém sabe de nada. Aí eu fui abrir assim ó, hum, tem que fazer barulho, hum, comi, ok. Aí, eu fui procurar o controle da minha TV, do meu quarto, e eu fiquei tipo, hum, cadê o controle? Tá, aí eu fui procurar o controle da TV. Aí eu olhei assim, não encontrei. Aí, gente, no meu quarto tem uma janela aqui, e eu tava tipo, embaixo, que antigamente não era beliche, agora é beliche. Aí eu tava embaixo, né, normal. Aí eu falei assim, será que não tá em cima da janela? Que tem um espacinho assim na janela, né? O murinho. Aí eu olhei assim, será que tá lá em cima? Aí eu olhei, na hora que eu fui olhar assim pra cima, tipo, colocar a mão assim pra ver se tá em cima, a bala, deu, foi pra minha garganta. Aí o que aconteceu, gente? Entalou dentro da minha garganta. Gente, eu tinha um canal no YouTube que eu contei essa história, só que tipo, é, eu contei essa história. Aí tipo, parecia que eu tava contando alguma coisa engraçada, gente, mas é sério, foi muito triste isso, sério. Muito triste. Enfim, gente, aí a bala entrou na minha garganta. Aí eu comecei, eu não conseguia, tipo, respirar e também nem engolir saliva nem nada, porque ela tava presa aqui. Ela tava, tipo, aqui, entendeu? Aí minha mãe foi lá e viu, aí ela falou, você tá brincando? Tipo, achando que eu tava brincando, mas eu não tava brincando, gente, era verdade. Aí ela ficou olhando, assim, aí ela falou pra eu abrir a boca, eu abri lá, aí a bala tava aqui dentro. Aí ela conseguiu ver, aí ela falou, meu Deus. Aí ela começou assim, tipo, fazer aquele negócio, sabe, pra a bala sair, sei lá, alguma coisa assim. Só que não adiantava, gente. Eu fui começando a ficar roxa e nada adiantava, ela tentava, não adiantava nada. E, tipo assim, eu não conseguia respirar mais, aí eu ficava, tipo, porque não entrava ar, não sei o que acontecia. Aí eu tentava engolir, tipo, eu ficava assim, ó. Aí eu tentava, tentava, não, nada, gente. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou morrer. Ai, que legal, o fim da minha vida. Aí, enfim, gente, aí é o que aconteceu. A bala quebrou no meio e aí, beleza, a bala quebrou. A bala quebrou, tipo, no meio não. A bala é assim, redondinha, saiu, tipo, um pedacinho dela, assim. Aí eu consegui engolir, aí eu... Aí depois, gente, nossa, depois que isso aconteceu, minha mãe ficou super chocada, preocupadíssima, eu também. Aí, beleza, aí ela falou, deita aqui no sofá. Aí eu fiquei lá deitada, lá no sofá, tipo, chorando, né, gente. Eu não tava, tipo, parada porque eu tava chorando muito, porque eu tava com muito medo. Tipo, tinha acabado, tinha que acontecer uma coisa muito assustadora com ninguém, entendeu? Então eu fiquei lá deitada, tipo, com muito medo e pensando nisso, entendeu? Mas, assim, gente, eu não morri, não aconteceu nada comigo, eu tô aqui pra atormentar a vida de vocês. Mas eu não morri. Ó, vivinha da Silva. Mas é isso, gente. Essa é a minha história de quase-morte. Eu acho que eu já tive outras quase-mortes. Se vocês quiserem, trago aí pra vocês. E eu posso trazer mais histórias, porque é legal trazer histórias, assim, sabe? É divertido. Serve de referência pra não fazer coisa errada. Porque só foi fazer um negócio, tem minha mãe saber que, ó. Ó o que aconteceu, né, gente? Então, a gente tem que tomar aquele cuidado ali, né? Ó, cuidadinho. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de gravar ele, porque é legal contar as coisas da minha vida. Se vocês quiserem mais, coloque sugestões dentro dos comentários. Mas, sério, pode perguntar. Ou se os comentários estiverem desativados, vai no meu Instagram. Pode mandar um direct pra mim. Fala que veio do canal e tal. Enfim, gente. Eu tô sempre respondendo vocês. E, assim, gente. Eu adoro contar sobre minhas coisas de vida, sabe? Então, eu acho que vai ser legal um quadro no meu canal, assim, entendeu? Seria legal. Então, deixa sugestões aí.